Isso, isso, você sabe como que é, Léo, a gente sabe, cada um sabe da sua capacidade, né? Verdade. E ali na hora que a gente fazia a venda, sempre tinha aquela dificuldade na instalação, e aí eu senti que eu era capaz de fazer, de executar aquele serviço. Conversei com um amigo meu que era líder ali de instalação, ele me ensinou, claro, tudo foi fácil, né? E estamos aí, batalhando até hoje, nessa área. Legal, show. E como que você começou a se divulgar? Como que as pessoas ficam sabendo que você trabalhava com pisos quentes aí na sua região? É, Léo, como a gente estava conversando antes, no início não é nada fácil, né? Lá no começo, eu comecei a me divulgar através dos serviços mesmo, não tem como. É um caminho de plantina, a gente vai começar ali plantando, plantando. No começo foi por indicação, distribuição de cartão, distribuição de panfleto. Completamente diferente dos dias atuais, né? É verdade. E a sua primeira obra, quando você pegou? Foi complicado, foi difícil? Como é que foi? A primeira obra, o primeiro contato aí com o material, com o piso? Léo, não digo tanto o difícil. Tudo que é a primeira vez, a gente fica apreensivo, igual agora na live. Como eu já acompanhava esse processo de instalação, não foi tão difícil, mas foi muito apreensivo por estar sozinho na obra. Eu tive todo um processo, não tinha carro na época, peguei minha bolsa, minha máquina, coloquei no carrinho e fui para cima. Então, foi ali um pouco difícil, mas graças a Deus a gente conseguiu desenrolar. Eu lembro até onde foi essa obra, foi em Guaianazes. Foi um sobrado, finalizei lá em três dias, uma obra pequena. Essa obra hoje eu faço em sete horas de instalação. Vamos lá, demorei três dias. Olha, é normal, né? Quando o cara está começando, até ele pegar a prática, ele demora mesmo. Pegar a agilidade, depois é... Isso, isso. Tudo no começo é novidade, né? É que eu falo para alguns amigos hoje. Não adianta, você querer comparar o seu serviço com o de alguém, o tempo, o seu tempo com o de alguém. Você tem que ir no seu tempo, fazer o seu serviço. Verdade.